e fala players tudo tranquilo com vocês aqui o andré do canal terceiro player no vídeo de hoje o conteúdo é sobre esse cd saver recuperador de cd e dvd beleza aqui tá o site deles eu não entrei nesse site eu comprei diretamente pelo mercado livre vou deixar o link na descrição tá vou mostrar aqui a parte da caixa então eu comprei 110 modelo hobby não é o modelo profissional aqui está mostrando algumas especificações só tem um aparelho uma pasta no caso ver o 4 que eu acho que junto com essa pasta um manual e um dvd mostrando como funciona tá eu acho que é isso também tem uma olhada aqui ó mas é que fui eu sei que eu comprei faz tempo já tem um tempo que eu comprei tá então tem coisa aqui dentro que não vem na caixa mas aí eu vou mostrando para vocês um algumas dicas tá isso aqui para quem não sabe como já está escrito é para recuperar cd então o cd está arranhado e tá com dificuldade de ler e não funciona talvez isso aqui ajude a recuperar no próprio anúncio se não me engano numa nota também diz que não é 100% de certeza que vai recuperar o cd tá muitas das vezes acontece e muitas vezes que não então aqui eu trouxe três exemplos de jogos que não funcionou comigo então assim o mario kart esse aqui tava bem arranhado bem arranhado mesmo então eu pulei não sei se vai dar para ver no vídeo mas eu pulei e não funcionou não leu de jeito nenhum testei em dois nintendo e apesar que vou testar em outros para ver se funciona forza horizon esse forza tava mano tava impecável nem arranhado tava mas eu coloquei para ler não funcionou então pulei também eu falei já que vou pulei para ver se dá bom também não deu certo tá e tem esse aqui que é um degrau de dois esse aqui é um caso específico esse aqui chegava a travar eu pulei ele e não continua travando então assim eu vou dar outro polimento só para deixar na coleção mesmo então assim como esses dois jogos não funciona eu deixo na coleção não joga fora né esse aqui eu tenho um baixado então é como se tivesse original e esse aqui eu tenho um piratinho aqui dentro tá vendo então para mim tá tá ok eu não vou vender mesmo e o forte speed ainda dá para até jogar só que às vezes fica travando eu vou tentar dar mais um polimento para ver se eu salvo eles eu tô com esse do game boy player que tá bem riscado eu vou pulei para deixar ele bem bonitinho porque ele vai para venda junto com o gamecube que eu tenho tem esse virtual fighter aqui também vou dar uma polida para deixar bonitinho e esse aqui não funcionou mas ele tá bem riscado bem riscado mesmo ó acho que dá para ver aí aqui né é difícil de mostrar eu fizer assim ó dá para ver um pouquinho ele tá muito riscado muito riscado mesmo eu vou tentar polir e ver se ele funciona e eu faço o vídeo para para vocês verem que está funcionando então assim não é 100% certeza que vai recuperar os jogos tá então isso aqui é ótimo para quem é revendedor ainda mais para entregar o jogo polido bonitinho para os seus clientes e também para quem tem coleção se você usar isso aqui dá para ver que o cd foi polido tá as pessoas acham que o cd vai vir como tivesse comprado novo não tem a marca de polimento que que fica redondo né então assim não vai ficar zero mas fica marca de polimento entende e sim recupera eu já recuperei vários jogos dessa maneira aqui e é observações que o manual diz que quando a máquina esquentar geralmente dá para fazer uns dois cd o terceiro a máquina já tá quente tem que esperar a essa máquina esfriar para você dar contito continuidade eu vi muitos vídeos desse aparelho e eu não vi nenhum falando desse desse aviso então assim se você for usar ele e ele tiver quente para um pouco de usar deixa esfriar para poder usar tá e outra observação jogo trincado trincado você quer tentar recuperar pode tentar mas é quase certeza que vai rachar eu já fiz o teste comigo trincou então assim geralmente o cd vem trincado nessa parte aqui alguns sabe por tanto de colocar na capinha assim ó então assim esse você colocar para polir aqui pode ter certeza que pode aumentar o trinco ou até mesmo quebrar tá precisa ficar ciente recupera esses discos trincado se você for brincar o teloso e talvez sim talvez não tá e outra observação que eu vou pôr aqui e o o manual pede para usar o algodão então se eu usar o algodão para poder fazer os polimento já usei diversos produtos e hoje até buchinha também que eu vi no vídeo do drop ele usa uma espécie de bucha ele tá ele gostou do resultado eu usei algumas aqui usei até aqueles paninho que vem em óculos de microfibra e eu não tive um resultado legal o melhor resultado que eu tive foi com algodão mesmo então dicas que eu vou dar risco muito fundo você tem que por uma velocidade não muito rápida e forçar pode forçar força lá para limpar eu vou mostrar isso na prática apesar que nenhum desse está com risco forte e fica lá eu pôr no força mas não põe rápido e quando você acabar de tirando todos os riscos vai ficar marca de polimento como eu disse e aí você faz o que coloca na velocidade máxima e make só tô um pouquinho o algodão que essa marca de risco vai ficar um pouco vai ser um pouco difícil para visualizar ela não quer dizer que você não vai ficar sem não vai ter mas é mais difícil do que ver você forçando mais entendeu eu vou mostrar mais na prática depois vou fazer um box aqui ó aqui tá caixa então essa versão que eu comprei veio com quatro deixa eu tentar segurar assim para mostrar quatro tipos de quatro tipo não quatro pastas para polimento tá bom então deixa eu tirar aqui e eu usei bastante eu tenho três lacrada e essa aqui eu usei bastante ó e rende tá andré rende 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 bastante a pasta aí tem um esses paninho aqui para deixar caso precisar limpar alguma coisa ó vê o cd lá dentro tá esse é um cd o manual e aqui tá o o a polidora o motor dela é forte tá ó ela tem umas ventosas aqui aqui embaixo para poder fixar aqui é onde regula tá vendo aqui você pode regular e aqui você põe a parte do disco então você vai tirar essa parte aqui mas desrosqueia isso isso aqui veio eu coloquei aqui mas não é obrigatoriamente ter e o cd você põe aqui então eu faço o que eu ponho isso eu ponho cd e rosqueio pode apertar viu para o cd não soltar e depois você coloca esse negócio em cima tá então o um box é esse e eu vou fazer na prática agora para vocês mostrar como que vai ficar beleza se tiver curtindo esse tipo de conteúdo já deixa o like e bora pro vídeo então players voltando aqui então eu uso esse algodãozinho redondo tá para fazer o colimento aqui tá a pasta então voltando o que eu disse no vídeo então jogos trincados não recomendo usar viu só para avisar e a ele também fala assim que cada jogo cada cd né no caso é pode ser polido umas três vezes quatro vezes no máximo depois disso corre risco de parar de pode funcionar de vez mesmo tá e que ciente dessa observação do fabricante da máquina então tentar mostrar aqui de novo tá bem ficado eu acho que agora deu para ver bem bem melhor e vamos ver se nós consegue trazer esse jogo de volta à vida ó vou por aqui ó apertei bem tá vendo ó porque ele gira tá então vem aqui coloco o a proteção eu vim para um lugar mais aberto porque às vezes voa sujeirinha e voa esse essa pasta conforme vai passando então como que eu faço mergulho aqui dentro mesmo eu vou apertar um pouquinho aqui aqui porque tem pouco lá dentro para sair um pouco para fora e beleza aí que eu faço agora liga um pouquinho ó tá gerando devagarzinho tá não tá gerando rápido só para passar a pasta ó ó vai passando a pasta devagarzinho aumenta mais um pouquinho ó aí é dessa maneira aqui ó não sei se vai dar para ver ó o cd tá todo cinza não vai dar para ver por causa da iluminação assim acho que dá para ver um pouco aqui ó porque tá com a pasta e que que eu recomendo primeiro você deixando uma velocidade média e força um pouquinho assim ó deixa ele girar tá e força um pouquinho para tirar os risco tá e no caso se tiver muito riscado se deixar em uma velocidade que dê para você forçar mais para para poder tirar os risco tá então no caso desse que é um risco mais leve eu deixo uma velocidade um pouquinho um mediana e vou passando para polir para dar um acabamento legalzinho sabe E aí 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 Aí depois que você poliu deixa na velocidade mais alta e o algodão se levanta um pouquinho mais só para tirar o as marcas de polido vai ter ainda vai mas você faz esse esquema deixa no máximo e deixa bem levinho e vamos ver como que ficou agora beleza e depois eu faço um vídeo mostrando se o jogo funcionou ou não então ainda ficou as marquinhas de massinha aqui e aí mas está outra caso outra casa ou tacar o disco já viu não sei se vai dar para ver ó então vou dar outras mãozinha aqui beleza Então eu vou dar mais umas mãos nesse aqui Nos outros dois jogos que eu separei E depois eu venho mostrando um vídeo desse Se recuperou ou não Fala players, voltando aqui O Wii tá ligado Não sei se vai dar pra ver, tá? Mas o Wii tá ligado O jogo tá aqui Não ficou tão bem polido Acho que dava pra polir mais um pouquinho, tá? Mas, ó Já nem mostra mais risco, tá vendo? Tem a marca de polimento Mas o risco não tem mais, ó Então tá aqui o jogo Vou pôr aqui no Wii pra vocês verem Liguei de qualquer jeito que o Wii só pra testar Vou aproximar aqui Deixa eu Pôr no jogo também, né? Que aí Funcionou Nem entrava nessa parte Falava que não tinha disco Então vocês podem ver que agora tá funcionando Não consigo Seja que assim é melhor Funcionando, viu? Então O polidor Ajuda sim Recupera jogos Só que tem jogo que não recupera Tá? Então tá aí Espero que vocês curtiram o tipo de vídeo Caso vocês tiverem mais alguma sugestão Alguma coisa que eu não falei no vídeo Vocês colocam aí Caso surgir dúvida Vocês colocam aí também Qualquer coisa eu regravo outro vídeo, tá? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E André aqui Até o próximo vídeo Até a próxima live Tamo junto Fui